Vou refletindo sobre o que ocorreu e procurando, como escrevi hoje o Negrão de Lima, não me deixar dominar pelo ódio e pelo ressentimento. Tive, do povo brasileiro, as provas de amizade a preço que mais vidas deveria ter para pagar-lhe a minha gratidão. Tenho procurado me isolar das notícias do Brasil. Não é fácil. Elas porejam de toda parte. Não sei como um homem que jamais pensou em perseguir alguém possa ter levantado contra si uma tão poderosa avalanche de ódio. Mas, Brasília, o povo da Nova, o vento da noção escura de energia, o Brasil que criou o mundo que importa hoje o dia. Pressionado pelas paixões da época, JK partiu para a Europa. No aeroporto, as tropas o afastam do povo. Oficiais puxaram suas armas diante de um homem desarmado. Foram mil dias de exílio, de solidão e saudade. O outono começou. As folhas amarelas já fazem estranhos desenhos pelo chão. O sol e o verde se despedem. Não sei viver no inverno. O sol é, para meu íntimo, um aparelho aquecedor num quarto frio. Dá-me ânimo. Vou começar agora a via sacra mais terrível da minha vida. Os amigos que vieram para o casamento regressam dentro de poucos dias. Vou começar o inverno por fora e por dentro. Abraços. É muito difícil classificar os episódios que emocionam a gente. Mas um homem que teve uma vida política agitada, como foi a minha, que viveu na luta desde que entrou para a política e que, sob enfrentar, graças a Deus, todos os obstáculos que a política trouxe para o seu caminho, teve horas terrivelmente emocionantes. E se você quer exatamente saber qual foi a hora mais dramática para mim, foi aquela em que, no ombro do povo, no aeroporto do Galeão, eu deixava o Brasil para um exílio de três anos, sob a aclamação frenética de uma multidão, e quando me viu caminhar para o aeroporto, impuou toda ela o hino nacional. e se foi realmente o momento, de tecnicamente emocionante.